Piano de Família, ou The Piano Lesson, é mais uma adaptação cinematográfica de uma peça do August Wilson. A terceira em, se eu não me engano, menos de 10 anos, né? Teve Fences, Um Limite Entre Nós. Teve também o Maranis Black Borrow, que acho que no Brasil ficou como a voz suprema dos blues. E agora, o The Piano Lesson, agora o Piano de Família. Esses três filmes que carregam muito algo bastante do teatro mesmo. Nesse caso, eu nem sabia que era um filme baseado numa peça, e assim, com 10 minutos de filme, você fala Tá bom, isso era uma peça teatral, e o filme vai conservar em grande medida isso. Eu não gosto tanto do A Voz Suprema dos Blues, na verdade não gosto muito mesmo. E o Fences, eu acho que ainda ele consegue conservar de uma forma mais assumida isso, né? Delimitando com a cerca e tal, mas eu acho também um grande filme. Só que dos três, eu acho que o The Piano Lesson é o mais fraco, ou pelo menos o mais frustrante. Porque ele traz algo de diferente em relação a esses outros filmes. Ele traz algo de mais cinematográfico em relação a esses outros filmes. Só que ele tem vergonha de ir nessa linha. Ele tem vergonha de ir para o filme de terror mesmo. Porque não tem como desvincular, né? Filmes lançados nesse período do ano são filmes feitos para o Oscar em grande medida. E aqui isso é muito evidente. Esse é o filme feito para Oscar de atuação. Não sei o quanto não tem também do processo da adaptação também, que ele se apegou à adaptação. Não conheço exatamente a obra original. Mas aqui fica muito evidente que ele entende que o filme que melhor funciona é justamente quando ele vai para o terror. É quando funciona tematicamente. É quando aquele piano ganha em simbolismo. Ganha em relação a todo o debate que é proposto. E o filme ganha em relação a cinema mesmo, né? A enquadramentos. A gerar sensações no espectador. Ele reconhece tanto isso que ele deixa o terror para o seu clímax, que dura menos de 10 minutos ali ao final do filme. Só que todo o restante ele vai muito na linha dos filmes anteriores, ou talvez numa pegada ainda mais teatral, ainda que ele tente não se assumir tanto assim, né? Então, é a estreia aqui do Malcolm Washington na direção. Ele que é filho do Daisy Washington, que dirigiu também, né? O grande Daisy Washington, que dirigiu Fences. E aqui é a estreia dele em longas metragens. E um filme que tem também o John David Washington, irmão dele. Além da Daniel D. Dwyer, além do Samuel Jackson, que fica sentado ali no canto o filme inteiro, falando uma coisa ou outra, contando uma história aqui e outra colar. Então, acho que é esse filme que ele tenta construir muito dentro da lógica daquela casa em torno daquele piano. Só que como é muito comum em filmes baseados em peças de teatro, é um filme que ele fica girando no próprio eixo, né? As discussões parecem que elas não evoluem. Os irmãos, principalmente, eles estão discutindo a mesma coisa o tempo inteiro. E o foco vai estar justamente neles, gritando naquela ideia meio do Oscar de anos anteriores, né? O Oscar, historicamente, de que a boa atuação é aquela expansiva, que grita e coisas do tipo. E aqui a gente vai ter, principalmente, a Daniel D. Dwyer e o John David Washington gritando um com o outro o tempo inteiro. E ele dá um close na cara deles, quase que falando, olha essa atuação, Oscar, reconheça essa atuação. Então, é um filme que ele tem muita dificuldade de desapegar desse lado mais teatral dele. Ainda que ele tente se usar de alguns artifícios até meio bobos, de usar o chicote, né? Que é aquela panorâmica rápida de um personagem para o outro, né? Que a gente nem vê o que está entre eles. Então, está em um, aí vai rápido para o outro, aí volta para esse um, em um momento específico. Ou como ele tenta balançar a câmera em certos momentos. Mas nada tira esse caráter completamente teatral dele. E até como ele não consegue construir muito bem esse espaço por meio do cinema, né? Então, é algo muito simples. O filme vai focar muito em planos mais aproximados, justamente para tentar trazer essa dramaticidade e tudo mais. só que aqui o Malcolm Washington tem algo que eu não via há muito tempo. Ele tem muita dificuldade de fazer coisas simples, como montar uma cena a ponto de parecer que um personagem está olhando para outro personagem com quem ele está falando. Aqui é uma cena que tem três personagens em uma sala e você não sabe quem está falando com quem porque ele não consegue criar um eye matching, né? O olho de um cruzando com o olho do outro para a gente entender que eles estão falando entre eles. Na verdade, não só ele não consegue criar, como muitas vezes realmente não faz sentido o personagem com quem ele está falando no plano seguinte, né? Então, é algo muito básico aqui que ele tenta sair de alguma forma do teatro que geralmente trabalha com planos mais abertos, né? O teatro é mais aberto, a gente vê tudo. Aqui ele tenta trabalhar com esses planos mais aproximados, mas ele não consegue criar uma relação espacial entre os personagens. E também se tem uma dificuldade aqui muito grande em estabelecer o tom dessas atuações, né? Tudo bem, a Daniel Deadwiler e o John David Washington estão no mesmo tom. Esses personagens extremamente expansivos que gritam, que falam rápido, que falam com esse sotaque muito carregado, algo que é bem típico do cinema americano. Os brasileiros se incomodam muito quando se tem sotaques mais forçados no cinema brasileiro, mas quando isso acontece no cinema americano, ninguém vê problema nenhum. E aqui esses sotaques são bem carregados. Confesso que até certo ponto me incomoda um pouco, mas tudo bem, dentro da proposta do filme, dentro da proposta até da obra original. Só que tem personagens secundários sobretudo o amigo do personagem do John David Washington, que está completamente fora de tom, né? É um personagem meio atabalhoado, meio canastrão, que não conversa com o Haas. Ele até tenta uma construção meio nesse sentido, mas a atuação é realmente muito fraca. O próprio Samuel Jackson está no filme porque ele é o Samuel Jackson e ele é convidado para fazer todos os filmes de Hollywood, basicamente. Não que ele esteja mal, mas ele fica jogado de canto para não fazer basicamente nada. Então o filme consegue ter um ou outro momento em que eles cantam juntos que ali sim há algo de cinema. Ali sim o filme consegue conversar com o que ele quer conversar, que é justamente esses negros que têm uma herança muito grande que ainda está presente neles da escravidão, né? Eles ainda são afetados muito fortemente por aquilo. Então essa união deles é muito presente nesse momento que eles cantam junto, eles batem o pé junto, então eles criam todo o ritmo. é um grande momento mesmo no filme e principalmente o final que é justamente onde o filme mais funciona. Aquele piano que tem gravado nele mesmo, entalhado nele rostos de pessoas daquela família, pessoas que sofreram com a escravidão e mesmo assim, mesmo aquele piano pertencendo àquela família, o fantasma do homem escravizador, do homem branco escravizador continua ali presente na casa e não permite que eles toquem aquele piano. Então quando o filme vai para esse lugar do terror mesmo é onde ele funciona muito bem, principalmente no final quando ele consegue compor mais planos, quando ele consegue estabelecer uma montagem em dois espaços da casa acontecendo ao mesmo tempo, criando uma tensão muito grande e a gente vendo a Daniel Deadweiler em primeiro plano, a gente vendo toda a significação que aquele piano tem para aquela família, toda a significação que aquele piano tem em relação aos negros e essa herança maldita da escravidão. Então quando o filme vai para o terror é outro filme, é um filme que funciona, quando ele vai mesmo para algo de gênero, como essa música sendo cantada, quando ele vai até para alguns momentos musicais ele funciona muito melhor. O problema é que isso é muito pouco, isso é muito pouco dentro das mais de duas horas de filme que são praticamente todas focadas em Joe David Washington e Daniel Deadweiler gritando um com o outro, impostando a voz, falando rapidamente, com o sotaque super carregado porque, sim, porque até hoje se acredita que isso é o que o Oscar quer e muitas vezes é o que o Oscar quer mesmo e vários criadores, até diretores jovens, como é o caso aqui no primeiro longa-metragem dele, seguem uma tradição que vem anterior como se isso fosse o fazer cinema, não é. Na verdade, esse filme tem muito pouco de cinema, ele tem muito de teatro transposto, adaptado para o cinema, mas não realmente adaptado, não realmente adaptado em termos de linguagem, não realmente adaptado em termos de cinema mesmo, enfim, não gostei de The Piano Lesson, um dos filmes mais fracos que eu vi na Mostra de São Paulo, filme que chega a Netflix este ano ainda, como o Maranis Blackburn também era da Netflix, então a Netflix investe bastante nesses filmes até meio secundários para Oscar, secundários no sentido que é filme só para a categoria talvez de atuação, eu acho que nem vai ser o caso aqui, acho que esse filme vai passar bem desapercebido, mas ainda assim, dependendo, tem uma chance aqui a colar em alguma premiação nas categorias de atuação, o filme é bem desconjuntado mesmo, tem algo ali que eu gosto na direção do Washington, vamos ver o próximo filme se ele trabalhar com algo um pouco diferente ou com um pouco mais de maturidade, se funciona melhor isso daqui para mim. Não rolou por hoje, é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário para ver as minhas outras redes sociais, cobertura completa também, lá pelo Instagram da Mostra do São Paulo, para hoje é isso aí, corta. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.